Aleluia! Oh, aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Aleluia a Deus! Espírito Santo e Deus! Já! O Senhor é o Deus que me fez sua promessa Aleluia! Que nessa campanha o Senhor iria restaurar e eu estou vendo pessoas sendo restauradas Senhor! Oh, glória! O Senhor iria restaurar sonhos, o Senhor iria restaurar projetos desejo de fazer a tua obra Deus, agora é esse óleo que o pastão está passando e cada um Senhor que seja o símbolo do teu Espírito Santo caminho a Deus! Aleluia! Deus, em nome de Jesus eu decreto a falência do adversário todo o projeto todo o arquiteto Aleluia! Toda a arquitetura do adversário contra a vida desses irmãos seja desfeito em em nome de Jesus Aleluia a Deus! Deus o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas em nome de Jesus eu profetizo na vida deles cem vezes mais aqui em dia